O governo de Mato Grosso realiza em Cuiabá a terceira edição do curso de operações policiais coordenado pela Polícia Judiciária Civil. A qualificação é destinada a profissionais da segurança pública e tem duração de 20 dias. Na grade curricular de mais de 240 horas aula, teremos diversas disciplinas da área de operações especiais, operações elitransportadas, ações com explosivos, cursos de entrada, matéria de sobrevivência. Então os policiais sairão daqui com uma bagagem bem completa e bem abrangente na esfera de atividade de operações policiais. A programação conta com instrutores de Mato Grosso e também de outros estados, como o delegado Fabrício Oliveira, coordenador de operações especiais do Rio de Janeiro. Fabrício é conhecido por comandar grandes operações. Vou falar um pouquinho da realidade do Rio de Janeiro no enfrentamento à criminalidade organizada, violenta. O que a CORE faz lá, nesses últimos anos que vem dando certo. A gente atua num ambiente muito hostil, enfrentando criminosos que utilizam fuzis, explosivos, armas de guerra. A gente desenvolveu técnicas ao longo dos últimos anos que colocam o policial numa situação de segurança para enfrentar esses criminosos. A turma, com 27 alunos, tem policiais civis de Mato Grosso, Pará e Senjipe, além de servidores da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal do Estado e também do Departamento Penitenciário Nacional, com intercâmbio de conhecimentos no combate ao crime. O governo do Estado, o governador Mauro Mendes, tem investido bastante na segurança pública como um todo. Especialmente aqui hoje, no caso da Polícia Judiciária Civil, nós já tivemos grandes investimentos na área de tecnologia, na parte de cursos e hoje é uma prova disso. Temos um curso de capacitação do nosso efetivo de operações especiais, em que eles dão suporte para todas as equipes no cumprimento dos mandatos judiciais. Então é o governo investindo na segurança pública para poder defender o cidadão de Mato Grosso. É necessário pensar no ser humano, no servidor, naquele que realmente vai atuar e vai precisar usar todos esses equipamentos. Então a tecnologia é importante, mas a capacitação do servidor é muito importante. O governador está de parabéns por essa iniciativa. Em seu discurso, o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Rodrigo Bastos, ressaltou que os investimentos do Estado têm refletido em mais eficiência na prestação do serviço. Nós recebemos muitos equipamentos, armas novas, todos os policiais estão com bloco. Temos a parte tecnológica e agora esse foco em operações. Para os senhores terem ideia, nesse primeiro trimestre, em comparação com o ano passado, nós já aumentamos 170% o número de operações realizadas e 50% de mandados de prisão cumpridas. Então essas organizações criminosas podem ter certeza que terão um combate contundente por parte da Polícia Civil.